Pessoal, gostaria de compartilhar com vocês o processo editorial e de impressão da HQ do CIE Bizarro. Olha só, já está saindo do forno todos os exemplares que irão para os apoiadores ainda neste mês de abril. Estavam sendo rodados na gráfica Jusforana. Olha só o cuidado que é feito em todos os nossos materiais. Aqui nós já estamos aqui refilando as capas. Elas foram feitas em alta gramatura. Com um miolo em papel pólen. Para poder ter aquela impressão de jornal velho. E dar um aspecto ainda mais bonito para este projeto que ficou tão lindo. Olha que legal, galera. A produção aí, a mil. O material já está ficando pronto. A gráfica Jusforana tem feito um trabalho incrível com nossos produtos. É uma das gráficas parceiras nossas ao lado de outras. Legal, hein? Dá-lhe produção do CIE Bizarro. E agora, olha só como ele ficou. Olha que coisa linda. O acabamento deste material. O acabamento fizemos em alta gramatura. Ó. As artes. Papel pólen. Esse amareladinho bonito que fica no material. Além da textura ser muito gostosa. Fica um quadrinho lindo. Quem perdeu a campanha pode comprar lá na Amazon. Ou aguardar agora para o dia 14 de abril. Junto com o spin-off que é o Hotel Cecil. E agora, tá aí. Doce e é bizarro logo entre nós.